Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, de torcida que canta e vibra... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O final mais marcante é de 93, quando eles saem de 17 anos da turma, é a mais marcante. Enquanto os gambãs ainda, é essa que vale. O final é de 99 para a turma, também tem mais. A de 93, para quem é mais antigo como eu, que viram aquelas filas todas, 96 é a mais, é a mais, mais. Fora, porra! Porra, caralho! Para quem é coberta e pegar frigide, tem mais. offers 3x3 ser o máximo para os... U提 rebrotar o game 20! U提 rebrotar o game 20! U提 rebrotar o game 20! A gente tá louco, a gente tá louco, a gente tá louco, a gente tá louco, a gente vai demais! Valeu! Ele disse que é meu filho, daqui disse que é meu pai, eu tô também, né? Mas é um pedaço da minha mãe. E aqui foi uma ex que agora é a minha. Ela vai virar a fila, eu tô pra virar a cara dela. Ela é flamenguista, mas conta comigo a conveniência. Olha só a conveniência! Conte aí! Gata quando balança a rede, o que remada nessa porra é a mancha verde. Não tem tempo ruim pro manchista, se não tem ingresso, não toma o campista. Desde os tempos do palestre da área, muita raça, esse porco não quer migalha. Grita gol, grita campeão. Não dá pra gambar, nem pra bang não. A decisão não tem perdão, só mancha gritando parabéns, vergão. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Nosso time é troll, você não quer naquete frente. Olha, olha só quanta gente, debaixo do sol então claro a chapa é quente. Você é então eu quero ver, se você realmente sabe o que é Deus cheio. É o que? Dignidade, união e glória, são nossas histórias, são nossas vitórias. É a torcida que canta, quem manda é a mancha. Música Música Música